Quando eu nasci a minha mãe Arranjei uma cabritinha e passo de a mamar Nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar, nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar, ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, só nos peitos da cabritinha Amado à hora que eu quero, porque a cabrita é minha A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida Adoro luxo e venho estar, ela adivinha